Música Bom pessoal, estamos aqui na zona da mata aqui da Paraíba, pertinho do rio Paraíba, perto da pedra de Ingá, na cidade de Ingá. E já que está se aproximando o Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer uma visita interessantíssima ao Memorial do Cuscuz, que é uma empreendedora matutinha, simpática, que venceu e superou as dificuldades com a criatividade dela. Vamos lá! Música Memorial do Cuscuz, Lia da Taboca, Aliás, Lia, Lia, Lia do Cuscuz Olha aí, Lia do Cuscuz Tudo bem? Estou sim, tudo bem? Estou muito Graças a Deus, tudo bem, né? Já estão na batalha? Na batalha Já sim Aqui está a nossa equipe A nossa equipe, né? Tá bom Vamos começar a batalha, vamos conversar, bater um passo A nossa ideia é bater um papo, conversar a respeito do porquê surgiu o Memorial do Cuscuz, eu sei que a senhora tem uma historinha para contar e a gente vai aproveitar e vai ouvir essa história Inclusive pode tradicar as demais mulheres que a gente vai fazer uma homenagem ao Dia Nacional da Mulher E a senhora já mostra que tem fibra que superou as barreiras Os obstáculos Que surgiram na sua frente, né? Verdade E por falar em memorial, já tem aqui já uma espécie de estandartezinho aqui É, isso aqui é que eu faço, né? Nas horas vagas Aí eu faço Faço o cloché Isso é fuchico, né? É, faço o cloché Não vou falar em fuchico Faça um fuchico de você mesma É Eu vou fazer um fuchico de mim mesmo Então eu gosto Sou muito fuchiqueira, viu? Aí eu faço o cloché Faço o fuchico, né? Nas horas vagas Eu vou fazer meu fuchico, né? Porque não sei da parada Claro É Quando a gente fica parado, a mente fica muito poluída Fica poluída Então a gente tem Um esmurecimento É, um esmurecimento Fica sem coragem Então todas as mulheres que tiver coragem E que tiver assim, um desano Faça isso Procure uma atividade Procure uma atividade, né? Que eu já passei por isso e hoje eu não tenho mais esse problema Me diga uma coisa Essa Dá pra sentar nós dois aqui? Dá Dá Me diga uma coisa Essa A sua família é do Engar A minha família é É daqui do Engar Daqui de um sítiozinho chamado Poço Doce Surrão Foi onde a gente nasceu e se criou Qual o nome? Poço Doce Surrão? É Poço Doce Surrão Dá um grau aqui na casa de dona ali Que tem É muito interessante O pé direito bem baixinho Porque ela é pequenininha Pra quem pé direito alto Me mandaram eu fazer um rancho de roçado A senhora trabalha agricultora Eu digo Sou Então vamos fazer A senhora faça um rancho de roçado aqui Então foi o rancho de roçado que eu fiz Exatamente E esse rancho de roçado hoje eu não posso mexer nesse rancho Não Se eu for mexer mexe na casa todinha Se eu mexer nesse rancho eu tenho que mexer com a mesma estrutura de pau Eu tenho que ter pau grande pra levantar Mas pra tirar ele desse ritmo eu não posso É E aqui tá ótimo Aqui ninho de casaca de couro É ninho de casaca de couro É casaca de couro Quando a casaquinha de couro tá esperando o neném Ela fica na parte mais profunda Mais profunda É E eles ficam defendendo É E é outro passo que faz esse ninho e a casaca de couro toma conta Toma dele É outro passarinho que faz esse ninho Ah sim É Entendi E ela toma conta Ou seja, a mão de obra é feita por outro E ela toma E ela toma Ela toma É Ela toma o E o casaca de couro tem uma característica que eles geralmente são feitos em ponta de rama De rama É pendurado É uma estratégia de defesa É E a Maria de Barro, né Maria de Barro, vocês aí de lá é a Maria de Barro, né É o João de Barro que faz É o João de Barro Esses ninhozinhos assim, né É Naquele ali É Só Que tem um segredo nela, né Olha aqui a simpatia Massara Massara, tira um retrato da gente aqui Massara Esse Esse ponto aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui ela tem um segredo, né É É Ele tem Tem um É o segredo da fidelidade, né É Da fidelidade Ela põe E ele choca Se ele pegar ela com outra Ele vai Ela fica presa, né Faz tudo pra ela ficar aqui dentro Quando ela estiver aqui dentro, ele vai tampando, tampando e mata ela aqui dentro Ela morre presa aqui dentro O segredo da fidelidade é terrível É Morre presa É até macabro Pois é Mas é da natureza Senta aqui, velho Não, somente rapidinho pra gente dar uma entendida na sua história, né Certo Assim, rapidamente Essa questão de você Primeiro lugar, você valorizar As suas raízes As minhas raízes Porque tem gente que tem tudo tão próximo da gente Uma catimba de coco Não sei o que E não valoriza nada disso É E você fez o contrário Você pegou isso tudo Trouxe pra dentro do seu universo Foi E vai emocionar as pessoas E me emociona muito, viu Quando vai falando dessa parte A emoção O coração bate forte Porque isso aqui Foi tudo jogado fora, né Isso aqui foi tudo de minha família De tudo que já se foram Já estão no outro andar de cima Aonde Deus botou E o pessoal foi jogando E eu fui juntando Jogava, eu ia buscar Aí minha mãe ainda era viva Aí ela falava assim Mas minha filha Pra que você quer isso? Uma coisa que não tem mais futuro pra nada Eu disse Mãe Mas isso aqui foi de vô Isso aqui foi de vô Isso aqui foi de minha tia Deixa aqui Porque eu pelo menos tô vendo Aí Chegou um certo tempo Que eu Teve utilidade Teve utilidade E pra começar Eu fui embora pra Recife Com 19 anos Fugi e fui embora pra Recife Cheguei lá Ficou nascendo os filhos E o marido não queria trabalhar mais Só queria beber E foi aqui como eu criei meus filhos Quando eu lembrei daquele cuscui Que a minha avó fazia Ralado no ralo E o angu no moinho Ela tinha o moinho E ralava aquele angu E a gente comia Agora só uma pergunta Para o moinho Você pode calibrar pra o angu E pra o manguzar E pra o manguzar Só não calibra pra o cuscui Porque o cuscui faz com o milho dozele Porque se fizer com a massa dele Fica amargoso Por causa do olho do milho Por causa do olho do milho Porque se quiser fazer fuba Ele faz também Mas fica amargoso A fuba é aquela torrada Aquela cheirosa Porque a fuba Quando a gente bota dentro da dispensa O cheiro todo dentro da dispensa Fica da fuba Mas a fuba Nós Quando nós faz A gente passa no fogo E fica amargoso Aí depois a gente pisa no pilão Aí ela fica melhor Aí eu fazia aquele anguzinho Com aquela mortandela Ou uma salsicha E mandava meu filho Vendia nas portas das obras Pra sustentar os menores Aí chegou um certo tempo Que eu vim pra cá Minha mãe adoeceu Eu vim, cheguei aqui Aí não tive mais essa habilidade De fazer mais nada disso Fui cuidar deles E trabalhar em roçalho Quando eles morreram Eu caí numa depressão Quando eu caí Assim que eu senti Que eu não ia levantar Eu pedi a Deus Tanto coisas que eu passei Na minha vida E eu venci E é agora Que eu tô sozinha E eu não vou vencer Eu vou vencer Aí a minha vizinha Me levou pro clube dos idosos Eu fui Gostei Apareceu o curso Eu fui Quando cheguei lá A gente foi através De um curso do Senai Se topemos com o Sebrae Aí o Sebrae Ela não vou Eu não vou ficar nisso Que eu não quero Ela liga Pois eu vou ficar Aí eu fiquei Quando assisti a reunião Aí ele me mostrou Perguntou o que era Que eu tava querendo fazer Quando eu vi o café da varanda Me encantei Aí eu digo Vou fazer lá na fora Naquele terracinho Só que quando chegou aqui Ele disse O lugar é esse aqui Ah senhora Faça o seu rancho de roçalho Aqui Um rancho de roçalho Dois meses pra você fazer Esse rancho de roçalho Com dois meses chegaram Quando chegaram Tava tudo desse jeito Olha aí Que coisa linda É Me deu a dica Como era que eu fazia Como era que eu amarrava As talbinhas Pra fazer as prateleiras Aí foi o Carlos Carlos Rocha Morreu Ele morreu O marido de Miriam Foi ele Quem me deu Essas ideias E tá aqui hoje E eu não quero Sair daqui De jeito nenhum Pra canto nenhum E não tem necessidade Pois é Eu já tô vendo aqui O munho de pedra O munho de pedra eu já conheço Eu tenho lá em casa E isso é feito Com pedra vulcânica Tá vendo Tem uns que fazem Com pedra Rachão Dessa pedra daqui Mas esse aí É o tradicional É o tradicional É Nos navios negreiros É Era o dos escravos Na época dos índios Isso aí já foi Dos meus bis Passou pra avó Passou pra bisavó E passou Agora venha dar uma aula Aqui pra gente Como é Como funciona A parte do angu E a parte da Bom Aqui tá o moinho Isso aqui é um aparador É o aparador Aqui você vai moendo Devagarzinho Pra fazer o fino E se quiser fazer o manguzai Você já moe Com bastante Não Nem regular É só botar muito milho Ah é E ele vai ficando Ele mesmo vai abrindo Vai vai Ele mesmo vai abrindo Só tem duas pedras aqui Não tem mais do que duas pedras Não tem nada Aqui tem uns que tem espalhadeira Mas esse não tem espalhadeira Esse é original mesmo Ele só Rala o milho Do jeito que você vai ralando aqui E ele vai cair O xerenzinho assim Olha Você vai botando devagarzinho E ele vai cair Só o xerenzinho Agora se você quer fazer um grosso Aí você bota bastante milho É Bastante milho Aí ele sai bem grosso Vou botar um pouquinho aqui também Vamos indo E esse é o do angu Esse é o do angu Se ele sair muito grosso Você passa duas, três vezes O angu lá em casa A gente comia com carne É com carne Carne de chá Cibola roxa É Quer moer um pouquinho também Pronto, vá E a gente pensa que é pesado É, não é pesado não É pesado a pedra É Quando você pega na pedra Você vai tirar Mas pra levar assim não é não Olha aí Estou preparando o velho xerenz O xerenzinho só me lembro da música De Diego Gonzaga O piso milho peneiro xerenz Eu não vou criar galinha Pra dar pinto a ninguém Inclusive alguns trabalhos de roça Trabalhos manuais Tem músicas Tem Pra conduzir o trabalho É Muitos deles É, tem, tem O da mandioca O pedreiro O pedreiro tem muito Quando ele está quebrando a pedra E o pessoal do pilão também Tem uma cantiga Da massa, né É, tem um ritmo Maria está peneirando Gome massa de mandioca E se casar com Maria Só vai comer tapioca Tapioca Seu vavá é louco por essa música, viu Isso é da Thaisão Deixa eu arrapar esse coquinho aqui Pra fazer uma tapioca, né Tá certo Enquanto isso Arrapar o coco Esse milho aí Foi o milho donzelo É Você já pega o milho de molho É Aí quando você faz A massa do milho de molho Ela já não precisa nem ser molhada mais Porque ela já pega a umidade A umidade do molho Ainda bota um pouquinho ainda Bota um pouquinho Bota no prato O paninho ali É E vira E vamos botar o café, né Vamos botar o café Vamos botar o café Vamos botar o café na mesa, né Café aqui é o originalzinho É, a pessoa se toma café e sambar Agora me conta a história da Goiabeira A casa foi se expandindo, a goiaba existia? Não, assim, a casa era, aqui, vem olhar aqui onde é a goiaba A casa toda vida foi daqui pra trás, dali pra trás, dali E o pé de goiaba era no quintal? Aí eu fiz essa parte, depois eu peguei e fui fazer essa outra parte aqui Aí o pé de goiaba, vamos cortar o pé de goiaba, eu digo não Não, senhor Ah, o pé de goiaba não se corta O pé de goiaba vai ficar aqui, como vai deixar esse pé de goiaba aqui? Eu digo, faz um buraco na parede, deixa um buraco na parede Aí desse buraco na parede, aí já foi, já tem outro ali, vou mostrar lá fora Isso é o que chama-se de consciência patrimonial E jamais eu corto esse pé de goiaba, de jeito nenhum E você tá lembrando que naquele dia, até eu falava disso, eu nunca tinha visto, eu botei o olho Pois é, vocês vão tomar suco dessa goiaba e eu tenho doce no fogo dessa goiaba também Aí veio aqui, olha Ele veio pra cá Aí aqui eu formei outro buraco, botei ali Agora vocês novamente, olhem daí do lado de fora, que vocês veem o foco dele em cima Porque o foco dele em cima, é onde vocês vão ver as goiaba Olha aqui Ali, vai ali pra você ver Tá vendo as goiabas? O que eu faço pra vocês? Vai se acentuar com galinha de capoeira Com galinha de capoeira A gente pode botar aquela graxazinha assim? Pode Olha aí Olha aí O que eu faço pra vocês? O que eu faço pra vocês? O que eu faço pra vocês? E graças a Deus E peço a Deus que Deus tire tudo isso e procure fazer alguma coisa Porque a gente começa das pequenas coisas Não é com muita coisa que a gente vai chegar aonde eu cheguei Porque graças a Deus Porque graças a Deus, hoje eu sou feliz Através desse cuscuz, desse sangu, de todas essas dificuldades Daquela cama que eu botei dentro da maré E fui viver com meus quatro filhos Minha casa era quatro pau de mangue Uma cama, um prástico de colchão e uma coxa de chenil Era a cobertura da minha casa Quando eu senti que eu não tinha mais como viver Então foi ali que eu levantei minha cabeça E cheguei até onde eu cheguei hoje Foi através desse cuscuz que eu parei na Globo Fui com o Mestre do Sabor E foi aonde levantou também o astralzinho daqui Que tava muito paradinho E uma ajuda de um lado, outra ajuda do outro Assim, uma propaganda Joga lá nos faces, joga no canto Graças a Deus Hoje eu tô vista pela humanidade E você tem uma virtude É que você fez o percurso inverso Tem muita gente que é do interior E procura os grandes centros Essa coisa toda Você fez o processo inverso Tá aqui cercada de valores da terra Da terra Cercada da simplicidade E veio munida da sua simpatia, talento e perseverança É isso que você tem Graças a Deus Porque não é o produto que vem via antena parabólica Essa coisa toda não É trabalho É trabalho Começa com aquele pouquinho que você tem Não se envolva com coisas do mundo Se envolva com aquilo que você sabe fazer e pode fazer E que é da sua natureza E da natureza Quando não é da natureza da gente A gente tá simplesmente passando tempo Pois é E aqui não Você tá botando o amor O amor A gente faz uma coisa com amor A gente faz bem feito Seja o que for Seja o que for Que se realiza Que se realiza É verdade Parabéns É verdade Obrigada Obrigada Eu quero deixar meu parabéns para todas as mulheres Que elas levantam a cabeça Não fiquem morgadas lá no canto Se levante É mulherada Fé em Deus e vamos pra frente O nosso território lá de Itabaiana Eu chamo território papel de bodega Certo Aí vem a poesia de Jessi e Quirino Vem as histórias de Jessi e Quirino E com o padre velho Se você gostou dessa história Que é uma história bonita De perseverança Você espalha o boato com o padre velho Espalha o boato dessa história Você aperte o pitoco Aperte o pitoco Espalha o boato Abraço para todas as mulheres Parabéns para a dona Lia E para todas Alegria E vamos embora No ditado popular Eu tenho um que diz Quando o cara chama o outro de besta Ele faz besta É coco Que tem três olhos E não vê que as filhas dão pra quem É, tem isso mesmo